E aí rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do Ibreco 3M pra vocês Antes de tudo já se inscreve no canal, já ative o sininho de notificações E vai deixando o like pesado no vídeo, hein família Rapaziada, hoje estamos aqui no aeroporto, hoje Tá eu e minha mãe aqui, fazendo aquele vlogzinho pesado pra vocês, né Como vocês podem ver ali no fundo Pessoal jogando fute ali na quadra Como vocês podem ver As meninas passaram com pousada, esquece, esquece Dá um salve mãe Salve Opa, qual é que é, então rapaziada Hoje nós estamos gravando aqui um vlogzinho diferente pra vocês Estamos aqui no aero, né Eu também estou junto com a minha mãe Não sei como pode ver aí Hoje nós vamos fazer aquele vlogzinho diferente O Narga O Narga tá aqui na costa Tá tudo aqui já, tudo pra fazer um videozinho Pra vocês da hora Rapaziada, eu vou trocar só de câmera aqui, mudar pra vocês Colocar na câmera frontal Mostrar pra vocês como que é o aeroporto Pra quem não sabe, né, então pera aí Aqui tem uma quadra de tênis Onde o pessoal tá jogando ali, ó Como vocês podem ver Aí lá tem o... Como vocês podem ver, ó O dedo na câmera, como sempre Como vocês podem ver o povo lá na frente, ó Caminhando Tipo, agora que tá Chego pra lutar bastante Vocês tá ligado que aqui lota pra caramba de gente É isso aí, família Vambora Já vai deixando o like pesado no vídeo, hein Pra ajudar, hein, mano Ajudar Porque é só o conteúdo da aula que eu tô trazendo pra vocês Aqui tem essas mini quadrinhas Que falam As mini quadrinhas que jogam Aí o povo caminhando Ai, família, tô cansado, viu Da minha casa E minha mãe tá cansada Então, da minha casa Até aqui no aeroporto, vai Dá uma caminhadinha boa, viu E bem boa, viu Porque, olha Eu tô cansado já Tô Sem... Ai, tô com falta de ar, já Foda que você me falou Pelo amor de Deus, família Cansa, viu E tá lotado, viu Esquece Tá lotado, pai Vambora Segura o leque de giro Esquece Papo um fruto pão doce, filho Vambora Arrasa pra cima e vem com nós Só conteúdo barato pra vocês, hein, família Então, família Como eu tava dizendo pra vocês aí Tá vindo novidade boa pro canal Mas muito boa mesmo Tá vindo conteúdo pesado pra vocês E espero que vocês curtam pra caralho, viu Só conteúdo top Só conteúdo top pra vocês E aí, rapaziada Sobe Rapaziada, dá um salve aí Vambora Vambora, filho Esquece Vai tá estourado, filho Esquece Vambora, filho Então é isso aí, família Vai deixando o like pesado no vídeo, hein Ai, as cat ficou forçadas Esquece Elas gostam de atenção, filho Vambora Arrasa pra cima Essas aí gostam de atenção, né, chato Né, pai Então é isso aí, família Quando eu chegar ali onde eu tenho que chegar Ah, montar tudo o narga Eu volto com vocês, viu Então, família, voltamos Voltei aqui É aqui onde eu vou ficar Aqui onde eu vou montar pra vocês o narga E eu vou encher aqui no bebedouro Aí eu já volto com vocês, beleza Vou montar aqui certinho Salve, família Já tá tudo pronto aqui, né Como vocês podem ver O narga tá completo Você tá é doido, filho Vambora Dá um salveirinho Nos meus parceiros, né Corre, 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 corre Corre, 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 corre E aí, meu querido E aí, velho Ah, você tá ligado, né, pai Vambora, filho E aí, como que foi lá em Boenda de Andrada Ó, não foi andar em Araraquara Quê? Não foi andar em Araraquara Vocês foram andar em Araraquara? Oi, acosta aí Então é isso aí, família, ó Como que eu vejo pra vocês verem, ó Ficou pronto, ó O roche Como vocês podem ver Estou aqui no aeroporto, né Ficou naquele rolêzinho De voo Roguezinho pra vocês Aí tem Buda no vídeo Tem as motos ali Passando Mamina pedalando XJ Ai, meu sonho Ai, coisa linda Ai, coisa maravilhosa XJ É isso aí, família Quando eu tiver tudo carburando Eu volto com vocês Aí, família, voltamos Já tá aceso já Como vocês podem ver Mostra em Araraquara Vem até foda, viu Vem até foda Fazer argola Então é isso aí, família Espero que vocês tenham gostado do vídeo Antes de tudo no ar Já vai se inscrevendo no canal Vai deixando o like pesado Vai comentando Não apenas dá, viu Tá aceso Tá aceso Tchau